Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 contra a dor por meio bonito que parecem por meio premio dico che fa o nocet vermino o atlante se je fa o nocet vermino o nocet vermino Seis, saite, primeiro premio, di katoči. Sra de bia, pedi dos premio, di katoči. Número oču. Oču, saite, obire, di dos premio, di katoči. Sra de bia, pedi trespre. Oču, sajete. Sra, sajete, si viene volita. Oču, vada. Oču, vada. Oču, vada. Oču, vada. Abertura